Ah, olha aí eu aqui de novo, é óbvio que eu ia vir ler os comentários dos rivais e eu ia procurar uma página neutra, porque com certeza ia ter rival lá reclamando, né? Se ficassem lá dos Palmeiras, só ia ter palmeirense. Vamos ver os rivais aí. Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa seu like, Palmeiras bicampeão paulista, parceiro. Quatro finais seguidas, três títulos, já falei assim. Enfim, desde que chegou o Palmeiras, em novembro de 2020, a Bel ganhou Libertadores 2021, Brasileiro 22, Paulistão 22-23, Copa do Brasil 20, Supercopa 2023, Recopa 2022. Nem outro treinador estrangeiro ganhou todos os títulos no futebol brasileiro como a Bel Ferreira. Ó, vocês vão me desculpar, não tem mais discussão. A Bel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras, não tem jeito. Vamos ver aqui, brabo demais, sofrendo. O paulista só não é título para comemorar quando o São Paulo ganha. É muito bom ver isso. Com o melhor elenco do Brasil, é, é a melhor elenco do Brasil. Não é não, filho. Falaram aí que até o São Paulo tem o melhor elenco do Palmeiras. Ei, Arnaldo Ribeiro, hein? É fácil, fez mais do que obrigação. Cara, os caras que foram eliminados pelo próprio Arnaldo Ribeiro, fã de obrigação, velho. Teve vários vexames, perdendo para times com elencos inferiores. Final do Paulista, mata-mata do Copa do Brasil, CRB, mandou lembrança. Libertadores. Mano, todos os técnicos anteriores que passaram no Palmeiras ganharam. Cara, não é possível que eu estou lendo isso aqui. E o cara está achando que é ok, porque ninguém ficou. Um monte de técnico ganhou e não ficou, não ganhou também. Abel é o primeiro a fazer o que está fazendo, é absurdo, cara. Não tem como. Se fosse o São Paulo ganhando isso daí com a ajuda da Crefisa, muita gente já estaria pedindo o CPA, parceiro. São Paulino Meteia. Se estiver lá, Adar no comando, Adar meteu o louco, rapaz. Sai daí, bicho. Alguém leva esse demônio para a Europa, um corintiano aqui. Rivals estão tristes? Vão ficar mais, porque ele vai renovar os fogos de artifício aí. Fazendo pacto com o Capeta é fácil, né? Alex Ferguson do Palmeiras. Ai, mas o Jorge Jesus. Alguém consegue me dizer qual treinador BR ganhou todos os títulos de expressão assim, nesse intervalo tão pequeno? Cara, sinceramente, eu acho que só o Tele Santana. Eu acho que só o Tele Santana. E pelo mesmo clube, só o Tele Santana lá pelo São Paulo no começo dos anos 90. Prenderam a Belfeira. Os caras já estão fazendo vaquinha, mano. E tem quem compare com o Jorge Jesus. Pois é, né, velho? Bonito, rico e competente. Por que a CBF não chama para ser técnico? Não, não, não. Esquece isso. E ainda onzam comparar ele com o tal de Jorge Jesus, mano. Meu Deus do céu. O Chelsea comenta o crime pedindo para o Chelsea contratar ele. Não, filho. O Chelsea vai ficar lá com os caras lá. Não tem crise, não. Caramba, olha. Isso. E como ele só vai sair do Palmeiras quando for campeão mundial, isso significa que ele vai ficar por aqui até se aposentar. Imagina o rival tentando se convencer que a piada do mundial ainda prejudica a gente, velho. Ai, meu Deus. Tem gente comparando com o Jorge Jesus. E a corintiana aqui, né? É, não tem como, velho. Desde que chegou ao Flamengo em janeiro de 2023, o Vitor Pereira perdeu o Mundial, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Carioca. O Carioca não perdeu. Pelo menos quando eu estou gravando, está 2x0 para o Fluminense. Está perdendo, né? Mas, enfim. Gestão do elenco, delegação de funções, comprometimento dos comandados e funcionários, excelente técnico e um gestor. Ótimo gestor. Parabéns ao Palmeiras por ter encontrado esse cara. Meu Deus do céu, cara. É um achado. O homem é maravilhoso. Sou cruzeirense, vou falar. Ele é disparado o melhor técnico do Brasil. Se não for para levar o Ancelotti, não tem conversa. É, Abel. Nenhum brasileiro faz nível e não venha com o Dorival Júnior e o Fernando Diniz. Abel, outro patamar. Por mim, pode ir o Diniz, tá? Pode ir o Diniz tranquilamente. Vamos ver. Ele e o VAR levaram bastante título. Mano, vai tentando se convencer. Vai tentando. Ele vai ter o mesmo fim do Galhardo. Vai sair do clube no fim do contrato e vai para a Europa usando o currículo longo. Tem que respeitar a Abel Ferreira. Duvido ficar no G8 com o Vasco, com o time que tem com o PR9 batendo o pênalti. Pedro Raul, né, cara? E nenhum brasileiro fez isso pelo mesmo clube. Então, acho que não mesmo nesse número aí. Igual falei, acho que foi o Tele Santana só. Treina a seleção brasileira. Não, não treina, não. Deixa eu ver aí. Abel Ferreira nunca foi eliminado do Paulistão. Caramba, eu não tinha parado de pensar nisso, bicho. Verdade, mano. Hoje é o maior que o Felipano Palmeiras. É, pior que é mesmo. Esse cara é disparado. Um dos melhores treinadores da história. Não sei se é cristiana. Não entendo como a seleção não levou. Não, esquece a seleção, velho. Esquece a seleção. Bruxaria. Meu Deus do céu. Ganhou meu coração também. E eu nem sou palmeirense. Chegou novembro de 2020 e já começou a ganhar tudo. Mas insistem que treinador precisa de tempo. Precisa ser bom. Fim de papo. Cara, tem muito rival também aqui se rendendo, né, cara? Também não tem o que falar. Não tem o que falar mesmo. Alguém leva esse capeta para algum time de Portugal, por favor. Meu Deus do céu. Enfim, cara. Vai ter muito comentário aqui, mano. É muito bom ver o rival assim. Porque realmente tem os caras falando aí, né? Não aguentando mais. É que essa zoeira da bruxaria. Mas os caras também, né? Então, tem uns aí. Falta o Nordestão. Vai treinar Santa Cruz. Tem os caras que estão se rendendo. Porque não tem como. Beleza? Comenta aí. Se inscreve no canal. Deixa seu like. É nóis. Tchau.